Não se sentiu muito bem, mas agora tá tudo ok. Vou começar aqui. Vou compartilhar a live aqui com a galera. Vou compartilhar a live aqui com a galera. Vou compartilhar a live aqui com a galera. E aí, Luiz? Como você tá, meu? Tranquilão? Vou começar aqui, né? Boa tarde pra vocês. Tranquilo também. Trazer um pouquinho, não tava muito bem. Tava, não sei, enjoadão, sabe? Daí eu dei uma relaxada lá, tô no bolão da água. Agora tô suave. Trocar a roupa, hein? Começo de live a gente troca a roupa. Deixa quem tá no chat escolher. E aí, Giovanni? Boa tarde, tudo bem? Bora escolher os trajes? Fique à vontade. Vamos começar do começo. Então, esse aqui. Primeirão. Isso aqui, destruidona. Essa restaurada. A do filme. Eu posso confeccionar. Eu não tenho ela, mas se vocês quiserem, eu confecciono. O sem camisa. O sem camisa eu acho que eu não tenho. Deixa eu olhar aqui. Olha lá. Eu tenho que fazer 100% em tudo pra fazer o sem camisa. Eu ainda não fiz. Esse aqui. Esse aqui já foi. Tem essa aranha. Ô, beleza, Mec. Vai lá. Toma cuidado. Máscara. Alco em gel. E depois, quando voltar, toma cuidado em casa de novo. Obrigado, mano. Vai lá. É nóis. Tamo junto, Meczão. Tem essa outra do primeiro filme. Escolha aí, galera. Veja aí qual que vocês acham mais da hora pra gente colocar no nosso miranha. E aí, Will? Como que você tá, mano? Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Will, a gente tá aqui. Todo começo de live da Minha Aranha, a gente deixa o chat escolher qual roupa o chat quer. Então, a gente põe aqui, ó. Tão mostrando as roupas. A do filme. Mas qual a do filme? Do primeiro filme? Do primeiro filme eu tenho, ó. Aqui, ó. Esse aqui? Segundo filme? Cadê? Esse aqui? Eu tenho aqui. Deixa eu achar. Acho que essa aqui? Não. Eu sei que eu tenho aqui. Peraí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Isso aqui? Isso. Então, fechou. Bora confeccionar, que essa ainda não tem. Agora sim. Então, hoje a live vai ser com essa roupicha. Vamos continuar com a nossa história aqui, ó. É da hora esse traje aqui. E aí, Will? Que jogo você curte jogar, mano? O que tá pegando aqui? Eita! O que é aquilo ali? É a pomba? É a pomba? Toma os candão aqui, ó. Vamos recuperar a pomba pro nosso amigo lá. Boa! Eu tenho foda de arma. Eu não tenho arma. Vamos vir numa parte mais iluminada. Olha lá. Na realidade, eu tenho uma arma. Eu só não uso arma. Eita! Nem sei o que eu fiz ali. Não! Ó, a gente vai ter que ir dominando bem aqui o Homem-Aranha. Não tá... Estamos mal, não. Mas você merece uma AD. Ficou a secundária. Agora não. Ficou a secundária. E aí, Pip, como você tá, mano? Boa tarde. Você tá tomando AD, gordão? Ô, beleza, Luiz. Obrigado do Lurk, mano. Obrigadão aí da Moral também ter aparecido aí. Ter conversado com nós. Tempo de comemorar. Comemorar? Pera. Cadê os braços? Caramba. Mas olha só. Que demais. Mas como você... Rede neural intracranial. Velocidade de neurotransmissão abaixo de um nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível. Eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos. Não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Mais um pequeno erro. Pico de voltagem. Deve ser fácil de arrumar. E até mesmo tempo良 breach. Dê uma точно queira levada. É e aí. E aí. E aí. Vamos lá. Vamos ver se deu certo Não, isso é pior do que pensei Vamos ver se deu certo É fixo, não posso alterar Espera lá então, espera lá, espera lá Vamos ter que mexer tudo aqui Espero que tenha estabilizado Droga, o pico está encascado Não sei se consigo consertar isso Voltagem real precisa de 5 7, vou ter que alterar aqui Vamos ver se deu certo Vamos ver se deu certo Vamos ver se deu certo Isso não é bom Boa Luiz Quem faz live aí se vê Dá uma exclamação canal Para quem tiver aí conhecer os outros canais O que é que está ficando aqui na gente? Oto, a rede neural não isolou seus neurônios motores Pode estar afetando outras partes do seu cérebro Suas inibições, seu humor Acho que a gente precisa de mais testes Já testamos demais Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso, me sinto eu mesmo, Otto você não é um fracasso, mas isso pode danificar sua mente para sempre, por favor, certo, certo. Não se preocupe, falta pouco, vou continuar, corrigir umas falhas, vai, vai, tudo bem mesmo? Sim, obrigado Peter, por, por tudo. Estamos ao vivo no Terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades, quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. É muito bom, Will. Eu comprei o Miles Morales também, eu nem joguei, eu vou deixar para jogar aqui na live. E aí, Renan, meu lindão, cara, você abre o painel do criador, painel do criador mesmo, deixa eu olhar aqui. Lá no logo que a gente clica, sabe? Onde aparece o vídeo da gente, comentários. E lá na ações rápidas, você clica nos três pontinhos, se não tiver a raid de canal. Daí você põe editar ações rápidas. Daí você acha lá a raid de canal. Eu também, Will, estou louco para jogar o Miles Morales. Já faz umas duas ou três semanas, eu acho, que eu comprei. Olha lá, falando nele. Eu só queria ver como está com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. O que é isso, mano? Eu que agradeço, lindão. É nóis, Renan. Eu só falei do que o meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego para você. Não quero que você continue se ache errado. As pessoas aqui... O que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando Acho que o meu pai ia querer que eu ficasse Ia ficar orgulhoso Tenho certeza disso E Miles, também tô orgulhoso Quando quiser conversar, me liga Valeu, Peach Eu tenho que ir A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar Falou? Outro carro de pizza? Peter! É, como tá? Ah, vou levando Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha Precisam de ajuda Se eu perder umas horas de sono, tudo bem Você teve notícias do Sr. Lee desde... Ah, não O Martin que eu conheço nunca faria isso Seja lá o que virou Não vou me lembrar dele assim Então Como vai a MJ? É, ah... É, ela... Bom, é complicado Sinceridade Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas Vocês tiveram problemas? Ah, lógico Principalmente na sua idade Então Você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí Quero ouvir isso Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central Ah, isso não tem fim Já era Saiu correndo Peter? Não Da hora essa roupa aqui não Ó Capitão Watanabe Deixe sua mensagem Yuri, cadê você? Me liga quando ouvi isso Tomara que o bafo do diabo ainda esteja lá E bem protegido Se os demônios acharam o caminhão Isso virou a maior catástrofe Vamos seguir para lá Vamos seguir para lá Amigos, o mentor por trás do atentado à prefeitura finalmente teve o que merece E acreditem ou não É o filantropo Martin Lee Vou falar daqui a pouco sobre o psicológico perturbado de médico e monstro necessário para levar essa vida nova Mas primeiro, um aviso a todos comemorando essa prisão Sim, é bom ele estar preso Mas vejam só quanta coisa ninguém sabia Há quanto tempo ele era suspeito e ninguém... Oh, sem dúvidas, apenas move O bafo do diabo já era, mas temos outros problemas A Riker? Temos que correr, vamos O que aconteceu? Foi um ataque coordenado Acho que foi planejado de fora Cada pavilhão foi liberado Daqui a pouco todos os prisioneiros da Riker vão estar na quinta avenida O bicho está pegando aí, hein Ó Eu não lembrava, esse jogo eu já joguei Mas eu não lembrava que começava a pegar assim do nada Uh oh Devia ter usado cinco Vamos sentar a mão na cara do bandido Eu acho que o seu plano de fuga não foi tão planejado Drogas, eles entraram no arsenal Isso é ruim? Porque parece Significa que alguns detentos estão armados com lanca-foguete É ruim mesmo, deixa comigo Ai, nossa Sim Se vocês voltarem às elas e se comportarem, a gente pode esquecer isso Boa É hora que a gente tem que dar uma pelada, né? Ah, eu acho que não morreu Agora morreu Spider-Man consegue ir ao terra Tem um policial precisando me ajuda Estou indo Tem alguém preso, atrás dessa porta Oh, cara Tem alguém aí Eles vão me pegar, piscina daqui Calma, tio Estão vindo Cadê todo mundo? Estão atacando meu carro Estão apurradão Ajuda o diretor Vou continuar tentando restaurar a energia Tá, tô indo Ei, meu diretor Vai daí Nossa Está aí, meu diretor Ai Está aí, meu diretor Está aí, meu diretor Já vai Já toma Cuidado Tem quando isso ficar pior? Sempre pode ficar pior Atenção a todos Bloco A comprometido Saiam daí, pessoal É o que ele falou Quem traz arma pra dentro da prisão assim Lança foguete Caramba Não, não, não só mais alguns Fazer assim ó, com vagabundo a gente tá assim Atira nos miranhas, brinca Tá bom, acho que as coisas melhoraram um pouco Você não disse que a balsa tava sob controle? Estava, vamos, talvez não seja tão ruim quanto parece Tava, não está mais Adoro o otimismo, mas pela minha experiência, quando parece ruim, geralmente é pior ainda Cuidado! Yuri! Teste da regâmbula! Aguenta aí! Ixi, tá pegando, pegando bonito Você tá bem? Tô Bem-vindos à festa! Bem na hora dos vodos de artifício! Boa tarde, Ana Júlia! Tudo bom agora? Eu já peguei lá, viu? Porque fecha as duas horas, tá aqui em casa Voltando todo mundo Eu vou à sala de controle e ver se a situação tá muito ruim Tá bom, eu vou entrar na festa Todo mundo quietinho, voltando à cela e trancando a porta Tá bom? Por favor! A gente vai enfrentar a flor, convocando a equipe de defesa. Eita, sério? Eita, sério mesmo, não lembrava que enfrentava o Rhino, ainda bem que eu estou jogando de novo. Surpresa. O que ele está falando? Eita, sério mesmo, não lembrava que enfrentava o Rhino, ainda bem que eu estou jogando de novo. O que ele está acontecendo aqui? Sai mirando, caramba. Aí, qual a sua situação? Eu? Só estou enviado numa prisão com todos os bandidos que tem em casa. É bom demais pra ser verdade. Scorpion, pode aguardar um minuto! Eu estava no meio de uma ligação! E era... importante! Eu vou te matar! Eu te perdi por um segundo. Já está bem? O Electron Rhino e o Stocker com o soco. O que está rolando no resto da prisão? Vistema de câmeras quase pronto! Já já vi a situação! Tá, eu continuo atrás do Electron. Vamos para o nome. Vamos lá. Tem mais? Tem. Vai, 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 vai! Mais! Está esperando agora os caras brigarem? Eita! Olha! Eita! Ninguém aceita essa minha oferta! Quanto tempo! Isso está sendo tão divertido! Sem tempo para papo! Sem tempo, irmão! Ainda está aqui, hein? Ok, pux as câmeras de segurança de volta no ar. Estou tomando as coisas. Bom, parece que a população toda da Baal se escapou. Inclusive o Martin Lee. Agora são cinco dos piores inimigos soltos por aí. Por um segundo eu achei que era sério. Mas é sério. Tem que ir. Alguns deles estão indo para a cidade. Por um segundo eu achei que ia matar uma das coisas. Se você não está ficando... Se você não está ficando... Se você não está ficando... mas não deu tempo, não deu tempo eu quero bugado agora né, tá valendo, tá valendo de onde veio, é um clube exclusivo ele disse pra não matar boa ideia, aliás a gente nem precisa lutar se não quiserem eu acho que você não pode ver eu acho que você errou para o mira hein, não nos atrapalhe cada um tinha uma missão, sua dívida será quitada quando acabarmos bom 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 doutor octavius é tão louco quanto os outros né Ou até mais Nessa fúria dele de vingança Bem, tudo bem? Você pode distribuir isso para todos? Claro Desliga isso! Mais fácil jogar a culpa nos outros, né? Doutor Octavius? Por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital Disseram que você sumiu Preciso voltar ao trabalho Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados Então eu ainda tenho 192 não quebrados Obrigado por me ajudar, aliás Agora vai ficar complicado explorar a cidade, hein? Olha o caos que está na cidade Tô aqui pra ajudar Ótimo Tem gangues de fugitivos da prisão se unindo e dominando quarteirões inteiros O pateiro O pão ameaçando moradores locais fazem de tudo Eu cuido deles Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Stable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavius Então ela está prendendo pessoas aleatoriamente Confinando todo mundo em bases pela cidade Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interro... O cartão VIP do Harry pra boate Ele sempre tentou me incluir Oi Yuri Eu cuido dos detentos que fugiram Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Stable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavius Então ela está prendendo pessoas aleatoriamente Confinando todo mundo em bases pela cidade Eu vi boatos de técnicas avançadas de interrogações Não seja por cura Não se preocupe Eita O jogo me travou bem no meio da luta Ótimo Meu pessoal está procurando super vilões Eu te aviso quando souber mais Por enquanto Tenta manter a cidade sob controle O que? O que é que? O que é que? O que? O que? Caramba, tá aguentando pra o lado esse cara, hein? Olha! O que? Que hora é que em uma hora, os mesmos caras vão voltar atrás de mim. Eu tô bem, mãe. Tô seguro. Tô mais preocupado com você. Ok. Ah, não. Não me venha com essa conversa. O Festa é o lugar mais perto da cidade agora. As outras teses mais ao centro. Vem cá, mas estão em segurança protegida, pessoal. Tomara que continue assim. Eita! Parece que daí quando puder, mãe. Te amo. Também te amo, Peter. A cidade precisa dos mantimentos. Que bom que eu pude ajudar. É um campo de guerra aqui, né? Aqui tem mais negro, acho. Vou fechar aqui, ó. Aqui é a central da Sable, solicitando informações sobre o quadro em Lurin, Chinatown. Câmbio. Central, localizamos e estamos perseguindo os fugitivos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí De novo? Não, eu entendo, a cidade nem está cheia de problemas Ah, eles me atacaram, mas é claro que eu sou criminoso aqui Aqui tem mais, vamos ver o que é aqui, isso aqui é bandido ou isso aqui é stable? Vocês da stable são mais chaves que da alemãe Ainda estamos procurando o doutor, eu vou ser sincera, ele me dá muito medo Deve ser o super vilão mais inteligente que já enfrentei Vou chegar lá rapidão, rapidão Aqui é a central da stable, qual é a situação em Koreatown? Patrulha blindada em ação, nada do alvo principal E aí E aí E aí E aí E aí Eita, vai. Ok, Capitã, estou pronto. Pode falar. O Rino está atacando a delegacia de Upper West. O Electro está na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. E aí, Dedezinho, onde você está, mano? Tranquilão? Só de boa, né? E você? Tranquilão, onde você está? Facilei feio dessa vez. O jogo é desgraçado. Deu missão para mim? Eu nem estava na missão. Peter, você está disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa perto do centro. O centro de veteranos no Harley? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não faça nada antes de eu chegar, amém? Enfanto você no Harley. Amei para ser exausta. Espero que a minha espécie é doente. Tenho que ajudar a Yuri e depois o que o Harley. Esperando para mim, espera. O jogo? Que jogo? Yuri, estou chegando na delegacia do Upper East. Ótimo. O Electro e os demônios estão prendendo, meu pessoal. A situação é complicada. Você vai entender quando chegar lá. Yuri Watanabe, linha do suspense. Como assim, mano? Esperando começar o jogo? O Electro lá no fundo, ó. Esperar, mãe. Ah, tá. Esse é o Palmeiras também, dedezinho. Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, pegando a polícia lá dentro. Yuri, complicado o apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores que estão assustados do mundo. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Para isso que eu tenho aqui, eu vou subir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. Eu pago em Portugal. São cinco transformadores. Carregar com a deia deve fazer com que superaqueçam. Repatelyam. Em qualquer momento, eu vou resistir com f spent�. V ERSoria. Eu tô puto, mano, vou ficar, nem posso ficar falando, porque hoje a live não tá mais 18, mas eu tô, como fala, com a diretoria, não contrata ninguém, velho, depois que eu ficar jogando a culpa aí na equipe, tá ligado? E aí Agora Eita Eita Contar Nós já foram, faltam três Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de Super Vilão do Electron quando eu lutava na balsa Render a polícia com uma rede de transformadores de energia? Quem faz isso? Arrrgh O que é isso? O que é que está no próprio prédio de chegar? E aí Ah não, tá ali A polícia tá ali, mas o Tomode não desista, tenho que ajudar Cara, já joguei, mas não é meu, meu, como fala? Meu estilo de jogo não Yuri, seus homens estão bem, e agora? Você curte o Dark Souls? Eu não sei o que é, mas o Rindon não tá ajudando Ele nunca ajuda, já tô indo O Miles deixou um recado Pete, aí Pete, a Amin pediu pra te ligar A coisa tá feia no centro de veteranos, cara Os presos estão tentando derrubar as portas A Mary Jane tá aqui e a gente tá tentando tirar o pessoal pelo portão Mas precisamos de mais ajuda, tomara que você chegue logo Eu devo terminar com as delegacias logo e ir pro rado Eu curto mais um COD, tá ligado? Você joga COD também? Eu curto mais um COD, tá ligado? Você joga COD também? Mas, entre aspas, assim, mundo aberto, né? Sua de Forna é bem mundo aberto Rambo 6? Rambo 6 eu tenho uns amigos que jogam, mas eu não curto não, falar bem a verdade O que é que tá certo? Eu tô batendo no cara, o cara consegue tirar ainda uma granada da bunda Ah, não tem lá, então, é Não tem lá, então, é Obrigado, Spider Ajuite o pessoal na sua casa Eu nunca vi o Vino fugir de uma briga, sim Ele deve estar recebendo ordem do Dr. Octave Fazendo ataques rápidos contra os equipes de emergência da cidade Mano, eu curto, eu curto sim Vou morrer aqui, hein Um Tekken, assim, um UFC, Head Fighter, todos que jogam assim, eu curto bastante Vai, galera, você vai ficar nesse ataque? No tem, qual é? Sim Vai, galera, você vai te ajudar ai clientes? Ah Vai, galera Você vai te ajudar o que o caso Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não negou, né? Chamou o mano de Sherlock, mas não negou nada. Tem nego andando de carro ainda na cidade, nego é louco. Prontos o mano aqui pra gente socar, tem né? O departamento todo está doente, menos um estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobrir. Oh, o cartão de boa sorte quando eu saí do Clarim Diário pra trabalhar com pesquisa. Tinha uma galera legal por lá. E o Jameson? Olha que tal os manos pra mim dar uma. Tá de papo neles. Tá aqui ó. Olha esse desgraçado aí que eu tava me vendo. Você garoto, você tá sempre se superando. Puxa vida, valeu aí seu stalker medonha. Pode me chamar de Taskmaster. Por que você fica me tascando testes? Tá muito analisado esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Fome. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar e aprender. O cara já me vê de longe, ó. Temos um 10-10. Venda de narcóticos. Agentes próximos dos bombeiros. Respondam. já era a talia a festa acabar com a aglomeração porque convida e né o dedezinho da informação canal aí cara agora que eu lembrei para a turma que não ainda não conhece você deixar o follow lá o perezinho pipi se é mais alguém aí que faça live queira deixar o informação canal também está à vontade e aí e aí e aí e aí e aí E aí, mano. A cada dia que passa eu me sinto melhor e melhor. Por que eu não sinto isso? Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Alguém está sendo roubado. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Eu tenho que dar um jeito neles antes que machuquem alguém. Bom, não precisa curar pra mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E não um braço Um braço na cara de vagabundo, tá ligado? Não precisa, senhor Você não tem ideia Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo Vou derrubar uma chocolatinha aqui Tá acabando uma chocolatinha aqui Servi? Tem um resíduo nessa placa Talvez eu possa isolar Sequência líder rica em AT Parece promissor CPF 1 modificada da Oscorp Definitivamente bafo do diabo Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão O rastro tem várias direções Tenho que encontrar a certa O rastro do vapor sobe aquele prédio O rastro passa por esses prédios O rastro entra nesses vãos O que o Otto tava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou alçapão por aqui Dito e feito Nossa, que coisa fúnebre Deve ter um jeito de acender as luzes Viaja a luz Nossa O Otto tava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita pra vir pra cá Norma Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele Ele sorriu para as câmeras Recebe honrarias E mantém a bota esmagando meu pescoço Por que ninguém mais vê como ele é egoísta E irresponsável Parece que o Otto tá procurando pontos fracos na tecnologia da Sable Mac Gargan Vulgo Scorpion Vulgo Louco Mac Doido Bom e velho Rhino Meu segundo russo favorito O Otto desenvolveu um corrosivo pra libertar o Rhino do traje Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso E o Otto levou só alguns dias Velho Vulture Já me enrolei com ele mais que qualquer outro A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal E o Otto tá fazendo um tratamento experimental pra ele Electro Esse é um curto circuito O maior sonho do Electro é virar energia pura O doutor conseguiu modificar o colete dele pra chegar um pouco mais perto desse objetivo O que é isso agora? Lâmpada UV Não deu certo O Otto deve ter usado esse mapa pra planejar Mas tá em branco A não ser que eu não esteja vendo Deve ter um jeito de acender aquela luz Marcações ocultas O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade O que o Vulture tá fazendo na Times Square? Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp O Electro vai desativar as usinas da Oscorp Vai sim O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa O Scorpion deve tá tentando envenenar o reservatório da cidade O Lee tá atrás do Antissouro do Bafo do Diabo Com uma coisa chamada Ícaros? Ícaros, é isso Olá, Spider-Man Nunca nos apresentamos direito? Eu sou... Otto Octavius Não existe Ícaros, né? Não Marty não precisa de ajuda para conseguir o Antissouro Ícaros foi só um truque pra atrair você Me atrair? Quase Quero uma carona É tão bom trabalhar pra um homem como Octavius Tem um plano B pro plano B Pete? Você tá bem? O que que foi? É só o truque Olha O Lee vai atrás do Antissouro Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele Tô procurando agora Tô olhando todos os aparatos da cidade Se o laboratório tiver registro, eu encontro Fui ótimo Tá bom Até depois, MJ Deu errado? Enfraqueceu ele Hora do plano B Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos inatingíveis Como matar o Spider-Man Isso tem guarda bonitinho, Electro Você cresceu muito na prisão, hein? Errou! Errou feio! Errou rude! Errou feio! Essa é a minha chance Eu posso derrubar ele Se eu acessar o consumador com a minha pele Vi! É com você! Ei, Adrian! Sou eu, Spider-Man Do que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas Nossa velha rixa acaba hoje, inseto! Rixa? Eu achei que ele tinha uma troca saudável Nossa, eu entendi tudo errado na relação Na próxima, eu te pego! Então pega! Só um sabor! Spider-Man! Spider-Man! Eu vou quebrar você! Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar! Pode! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários Incrível que é possível com o trabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência é uma ótima combinação Come óleo e água! Bora! Vem, eu vou perto, Max! Como sempre! Não, cara! Ai, tá intacto! Mei! Eu errei tudo, mas um pouco também. De novo, odeio ser pessimista, mas acho que vocês não estão avaliando a situação de novo. Perdi, errei de novo. Eita! Errou! não tá um já era O que é isso que eu falo? Se ele matasse, não tinha nada ali. O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente. Precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Eu odeio quando eles se juntam. Só preciso... tomar um fôlego. Será que tá arrebentado? Será que tá arrebentado? Tenho que atualizar, Yuri. Yuri, Vulture e Electro já foram. Faltam quatro. Eu vi. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscars. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Arranjei umas peças legais desse celular, velho. Do que eu seria capaz se tivesse dinheiro em vez de ficar fuçando o lixo? Desculpa por aquilo. Então voltando. Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscars. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se você ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando eu tiver algum progresso. É um bom plano. Vou falar com o Miles. E aí, Pete, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar. Eu tô bem. Mas você e a mãe estão no meio disso. Tá bem. Bem, mais ou menos. Mas as pessoas precisam de ajuda. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. Descansa de tempo em tempo. Isso vale um dobro pra mim. Caramba, desligou na cara do maluco. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Eu acabaria com isso agora, mas o Octavius está pagando e ele quer te torturar. O que eu respeito. Droga, o que ele injetou em mim? Nossa. O que é? Isso é um ar de veneno? Não pode ser. Não pode ser, não. Deve ser um veneno. Mas eu posso riscar. Tenho que ir mais pra cima e analisar o que ele injetou em mim. Bom, devo ficar seguro por um minuto. Tenho que analisar a neurotoxina pra poder criar um antídoto. Eu preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta e clipe da Alba deve servir. Tenho uma estufa da ESU aqui dentro. Espero que seja a época. Tá alucinado, Homem-Aranha. A estufa é ali. Deve ter eclipe da Alba dentro da estufa. Onde foi parar? Isso é real? Ou é a minha mente? Pode ser os dois Doutor? Isso são só as alucinações piorando Você aguenta isso Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente Minhas obsessões sempre existiram Mas a interface permitiu que vocês não dominassem Tenho que consertar isso Consertar você De algum jeito Tá Nem sei dizer quantas vezes seu otimismo me manteve Tá louco, Sucuri Feia nada, é a minha mente mais bonita que tem aqui da Twitch Tá louco, olha que coisa linda, Sucuri Pipe Isso é aqui que eu tava usando Meu nome era aí melhor que o Xanax, hein Como tá, Spider? O pânico tá se espalhando pelo seu corpo Skorka? Como você conseguiu esse nome? Sem ter discussão de coisas muito interessantes Não é como eu tô te ligando Tô te ligando Talvez Sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo Real ou não Quando eu curar esse veneno Vou atrás de você, Mac Graças a sua palavra, pesadinho Diverta-se perseguindo ilusões É um militador, Sucuri É um militador, Sucuri Na estação de pesquisa é ali Preciso da atropina A atropina tá logo ali A atropina sumiu De novo, não Tarde demais Assim como foi tarde demais pra me ajudar Você não é assim, doutor Ah, é claro que sou Deu lado que algo que se abate Chegava de frente Mas você ajudou a me libertar dessa marra Me desculpa Eu vou dar um jeito de te ajudar Eu juro Pagada Fui de base Mergulhei na loucura da minha aranha Me desculpa Eu vou dar um jeito de te ajudar Eu juro Pare de se iludir Você não ajuda ninguém Quase hein, de novo Você é o veneno Todos que você toca sofrem Para de fugir de mim Me deixa tentar Não quero nada de você Você é um fracasso Na vida E no amor Na carreira Você só causa dor Não, para Eu não vou desistir de você Por favor, conversa comigo Eu posso te ajudar Pra você me tratar com os outros Me prendendo Me sufocando Minha genialidade vai brilhar por si só Eu te vi Fazendo anotações Roubando ideias Um rato no meu próprio laboratório Eu soube pensar que ele chamava de amigo Ali A atropina Peguei a atropina Agora é só preparar o antigo Pelo visto eu vou voltar para o laboratório Ainda tem nós Não pode ser nada Desculpa estragar os seus planos Ai, idiota Não entenda Ainda não vão algumas surpresas Guardadas pra você A gente vê logo, logo Ai Cai não, cai não De algum jeito Mas estou ficando sem tempo Tenho que fazer o antídoto Vai mirar Caramba Agora estou ficando meu Você é igual ao Oswald Quero roubar a minha genialidade Tudo o que acontece agora é culpa sua Achou o desligido de você? Escorpio Você é real? Espera um pouco Eu vou te mostrar Me deu a abertura Outra alucinação Pelo menos a versão imaginária era frágil Não vai ser tão fácil Claro Agora eu sei que você é um veneno Tentando me descrever Manda ver Tentando me descrever Tentando me descrever Tentando me descrever Tudo o que acontece agora é culpa Vai mirar Vou ver Vamos de acordo O que é? Um negócio de melhor criou uma personalidade forte. Espero que tenha sido útil. Não consigo ficar de pé. Aquele é o equipamento que eu preciso. Finalmente. Tá acabando meu tempo. Acho que deu certo. Agora foi. E ela? De cobertinha? Acho que a contaminação foi longe demais. Acho melhor eu me vestir. Bem melhor. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. Não tem nada pra gente olhar aqui né. Vamos embora então. Cuidado nosso né. Você gostou de ver o Miranha de cuequinha né. Cuequinha do Miranha ainda. Um pouco menos o que deu. Os dois morrinhos nos podem estudar. Os dois morreram. Descobri. Minha cabeça ainda tá bagunçada. Ainda tem um desculpar o que sobrou desse veneno em meu corpo antes de encarar os outros minutos. Vamos lá a hora pra patrulhar. e eu sei que você vai dar um jeito nisso em nova york na cabeça em nova york na cabeça na cabeça e aí tem bastante bandido aqui em traçantinho nos prédios embaixo os caras da ceiba estão pegando pesado mal esqueci minha identidade que tal aprovar a quem eu sou chutando sua bunda e aí E aí, ok, posso te fazer uma pergunta aqui? Daí. Como podemos desistir de um amigo? Nossa, Pete, tá falando tudo alto. Tá tão óbvio assim, é? Tão forte, mas é compreensível. Meu lado generoso e idealista diria nunca. Porque um verdadeiro amigo tá sempre te apoiando, mesmo quando as pessoas se pepem. Mas isso que o Otto fez? Eu não sei, Pete. Cabe a você decidir se o Otto teve e os que conheceu ainda desiste ou não. Se é que já existiu. Tá bom. Tá bom. Valeu, MJ. Agora eu tenho que processar tudo isso, eu acho. Qualquer coisa me liga, Pete. Tô aqui pra você. 10-3. A gente sob ataque de Acerazunes. Cadê? Apoie solicitado de backpacking, Peter. Na décima vez que prender vocês, a porrada é grátis. Cara, tudo safado na moita. De novo. Deus, mano, loucão aqui, tudo pegando fogo na cidade, nego metendo tiro no meio da rua, os caras, tudo normal, como se fosse suave. Eles tentam me matar e ficam surpresos quando eu meto a porrada. Tá certo, tem que meter a porrada, né? Tá errado? Não tá. Essa piadinha dele é ruim, hein? Tá bom, não preciso ir atrás dos copos, mas eu não vejo eu te amei cara a cara desde um incêndio. Acho que dá pra passar um pouco mais. Colgado? Colgado é pouco. Olha o engraçado. Não tome. Acabou? Acho que acabou. Vamos pra missão. Deu umas pauladas já bonitas nos bandidos por aqui. Demorou, Pipe, valeu, mano, valeu de ter passado e ficado até agora aí com nós. Tamo junto. Aquela mamada? Ah, aquela treinada. Entendi, entendi. Valeu, mano, vai lá. Eu tenho que ir durante a semana, eu quero ver se eu treino também em construção pra deixar a base fixa, tá ligado? Valeu. Sabe? Bom, que ele deixa a roupa dele aí na chuva, no sol, aberta, né, nem fecha a sacola. É, bem não é bem a palavra, né. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben, mestres em virar minhas palavras contra mim. Eu tô bem, Peter. Só um pouco cansado. Tá bom. Tá bom. Põe os pés pra cima. Ó lá, Peter falou que tá bom também. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles, combinado? Combinado. Me deu uma chance de cuidar da minha ferida no orgulho, Parker. Informações com o Miles, atende. Informações com o Miles. Informações pra você entender. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A MOXICILINA PERFEITO AQUELE CARA É BEM GRANDE ACHEI O TRATOR EXPLOSIVO A CIDADE NO BRASIL 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 ос Türkiye A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filmado E eu prometo não te pagar Por favor, minha cereja, não me veja Cadê você? Não faça só por mim Hã? Não faça só por mim Tem nada aqui que eu posso hackear, tá? Eita! Beleza, o vindo tá aqui, mas qual é o caminho que eu faço, não tem caminho pra mim fazer mais, ó, beleza, ó, beleza, ó, Então, será que bugou, parla? Boa tarde, né, parla? Boa tarde, seja bem-vindo, então, será que bugou alguma coisa aqui? Ele falou, espera, espera, ó, não dá pra mim pular, Será que ele tem? Virou pra ter demais e agora pegada agora fui fui a foi tinha que é bugado tem aquela caixa gigante né agora ele jogou a caixa olha lá o único jeito de avançar é passando por ele minha paciência é meu deus espera não preciso disso tinha que é bugado e bugado bonito ainda que é bugado pouco não oi mano eita porra que impressão minha eu também eu falei que vai ou é esse jogo aqui é de quanto nem lembra dez anos eu acho agora a gente vai vai ouvir eita eu vou te achar eu te esmago aí por aí morreu 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 é por isso que eu dei stealth e também não faça só para ver o que é um detalhe eu acho que eu vou por outro caminho Ele tem que liberar a abertura Ele arrebenta essa parede aí e é F-Myles Eu tenho que avisar a Meia que eu peguei isso Me larga! Só passa a carteira Socorro! Aí, deixa ele em paz Errou feio, garoto Não pode abusar das pessoas assim Que? Assim? Beleza! Quadris retos Ah, ele vai fazer a missão que o Homem-Aranha ensinou ele A lição Ah lá Sai no braço Duvido que o cara ia sair de boa E ia querer meter o pé na cara do garoto também, né? Mas... Segue o roteiro, segue o roteiro Miles? Oi, tava tentando falar com você, tudo bem? Oi, então... Não surta, mas... Eu tenho que te contar umas coisas Cara, eu tô ansioso pra jogar mais morales Tá ali, lacradinho Parece que tá chamando Me abre, me abre Me abre Tá ali, tá ali Depois eu vou comer outro chocolatinho aqui Vou acabar com o chocolatinho Curta esse aqui, parla Esticadinho Eu também não joguei ainda Ótimo trabalho, Miles Fica perto do Festa Se os detentos se desesperarem Podem invadir o abrigo É, já tô na sua frente Se acontecer mais alguma coisa aqui Eu te aviso Ótimo Valeu, Miles Yuri Descobri o qual é a do Rhino Ele vai atacar o centro de apoio da Oscar Acho que sei qual é o próximo alvo Relatos de um possível terremoto e... Com corridas de demolição no centro de Harley É a cara dele mesmo Ó pra lá agora Você tá bem? Cansado, mas vou levando Nós vamos resolver isso Tenha fé Eu paguei um preço muito bom no... Com o Miles Morales Parla Eu paguei, eu acho, 160 reais Tanto que eu enganado E agora aparece anúncio pra mim direto Do Miles Morales Sim, eu tô bem Do 120, 230 Olha só Olha só, tipo, super aleatório Mas você lembra daquela vez Que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, modiceia de 10 horas Em grupo de massa queimada E queijo frio Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscar Esse dia me veio à cabeça O Harry queria tanto andar de balsa Fiquei pensando em quantas coisas Eram mais simples antigamente Sem se preocupar com empregos Ou super feijões A gente podia passar um dia inteiro Atrás de uma pizza ruim Sem dar satisfações Daí é melhor ainda Agora se a gente tirar uma soneca Parece que eu não queria acabar Agora eu paguei a pré-venda Na época Eu acho que foi 160 reais também Porém eu vi Sentia por 30 reais, cara Se não estiver enganado Tá bom Você tá certa É um bom ponto de vista Valeu, vídeo Tráfico de drogas E andamento reportado Unidades nos arredores respondam A denúncia veio da Douglas Sim Exatamente E fica aquela coisa Monótona igual sempre, né? Sim Exatamente Isso mesmo Já o Agora fora É um pouquinho Diferente, né? Mas o O Amé-Aranha é bem isso Que você falou Esse rino do jogo Ficou muito bom, cara Achei que fosse solidário Meios e fins Tudo na vida São meios e fins Não lembro direito O que eu tenho que fazer Pra bater nele Liberdade Liberdade real Sem traje Sem rino Ah, eu sempre gostei do seu traje É tão peculiar Fica feliz Sem traje Eu sou menos problema Pra você Eu preciso atornar o rino Pra atingir Mas nossos bate-papo Estão empolgantes Nas batalhas Você é engraçado Baixa isso aí Mariana Cuidado Ai Porradão Aí, reino Finge que eu sou o capitalismo Destrói o sistema Não, não, não Que, 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 desce Boa Beleza, reino Vamos resolver isso Agora o esporte é chato, hein Pelo que eu me lembro Ele era chato pra caramba Ah, vocês dois parecem barrigo e mulher Vocês e octelhos, né? Já tem um nome Os cês sombrios Meia dúzia da pesada Vocês mataram o Spiderman Não, 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 não Não, 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 não Existe Não, não, não Lança Ai Desde o barco e olha por onde anda, seu idiota! Olha por onde fica! Ai! Uma miranha, uma miranha, uma miranha! Deixe-me até cair não, deixe-me até cair não! Dinheiro! O Garga não tem vencido! Ele luta por lucro! Eu tô errando isso aí, olha! Se falhar com sua causa, Garga, você vai ver a dor que esse traje causa! Pode tentar, compreender! Olha, eu mesmo posso jogar dessa roupa! Pedacinho por pedacinho! Tô começando a achar que eu precisava estar aqui! Vocês querem resolver isso sozinhos? Fala mais, papai! Eu acabo com você depois de ficar! Fala mais! Fala mais! Fala mais! Fala mais! Fala mais! Fala mais! A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém. E deixar seu crânio intato? Qual seria a graça? Segue em fim, hein? Estolado. E agora os caras brigam entre si ainda lá. Boa tarde. Boa tarde de novo, né, Giovanni? Eu já chequei o computador do escritório. Você tá pensando na cobertura? Tem nomes da Sable, não pede o todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos, vão tiroteios. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar. Simples, né? É arriscado, mas temos que descobrir. Espere eu chegar mais perto e pode ir. Boa tarde pronta. Acho que ele vai jogar com a Mary Jane agora. Não tenho certeza, mas eu acho. aqui é a central da Sable. Solicitando situação no Myuzir Mile. aqui a patrulha a batalha, estou recebendo relatos de que Martin Li e a Link. Pronto. Prontinho. Voltamos ao Stealth. Prontinho. Mas o guarda vai me ver se eu entrar. Os residentes estão bem irritados. Talvez eu possa agitar eles para criar uma distração. Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença. Melhor ficar bem longe do recepcionista. Ele está tossindo loucamente. O quê? Eles têm que deixar a gente subir. Vamos implantar a sementinha do mal aqui, né? Por que o Osborne não está aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele. O prefeito e os amigos estão dispensados. A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente. Eu sabia. É tudo um clube do bolinha. Tudo um clube do bolinha. Ah, cara. Essa tradução é muito boa. É, então. Você viu só, Parla? Já falando, mas cadê a máscara aqui da turma? Cadê luva? Ele falou. Máscara e luva. Cadê máscara e luva? Não estou vendo. Não estou vendo. A sala de segurança está aberta. Só preciso chegar lá sem ser vista. Fiquem todos calmos. A Sable International está quase terminando a inspeção. Foi o que você disse há uma hora. Sei que é frustrante, mas tentem lembrar. Olá. Conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer. Tá bom, tá bom. Eita. Boa. Gostei disso aqui. Também gostei. Ele tem que virar para o troll. Quase. E aí, Patrick. Félix careca. Olha lá. O que você achou? Fiquei gatão. O controle do elevador é na sala de segurança. Perto do agente da Sable. Ficaram nada. Mary Junior Watson. Super espia. Hora de liberar o elevador. Reverte tudo. Do CQR. Puta que varinha. São cinco minutos. Quantos minutos são? Nem lembro. Deu certo. O Norman está saindo. E o elevador foi liberado. Hora de subir. Cinco minutos. Peraí, deixa eu voltar aqui para o descargado. Está ao contrário. Fogo no marquinha. Elevador da cobertura. É agora. Norman e Sable. Bem na hora. Encontre o técnico do alarme. Demita-o. Botão inútil, idiota. Ô, demorou, Patrick. Patrick, dá uma exclamação no canal aí. Eu sempre esqueço de falar esse comando para a turma. Dá uma exclamação no canal para quem não conhece você conhecer. Eu já vou avisando que a live é uma bosta, viu, gente? Mentira. A live... Eu só participei de uma ou duas lives dele, porque ele não anda fazendo muita live. E... Mas é boa. Então, dá uma exclamação no canal aí. Para divulgar seu canal. Os guardas do Norman foram embora. Se ele está escondendo alguma coisa, eu vou encontrar. Eu entendo, eu entendo. Isso aí, ó. Gente, quem puder, dá um follow lá no... No Patrick. Patrick Estrela. O que é essa coisa? Ó, milho de ferro. Uau, essa máscara é incrível. Tá mostrando uma porta escondida na parede? Aonde será que leva? Os fabulosos garotos Osborn. Norman se despede de seu filho. Deve ser quando o Harry foi para a Europa no passado. Teclado secreto atrás do retrato de família. Norman deve gostar de filmes de espião. Tenho que achar o código do teclado. O que é que a máscara eu consigo achar esse código? São, são chatos, né? Eu não curto, não. Na real? Hum, o diagrama de uma máscara de combate. Parece que revela fraquezas estruturais. Na real, nenhum que eu tenho que passar meio stealth assim, eu curto. Pra falar bem a verdade pra você. A planta do apartamento tem um espaço vazio enorme atrás da parede onde tem o retrato. Quem não aproveita um espaço num apartamento em Manhattan? Cara, o Batman tem que jogar o Edu. Ele sempre aparece aí e fala pra mim fazer a live. É, fazer a live não. Acho que estão levando o Norman. Tô com medo que me vejam. Acho que tive algo a ver com isso. Vou jogar o Batman. Fica longe. Vou ficar bem por enquanto. Mas eu nunca, nunca joguei. As portas ficam trancadas até a verificação. Jornais científicos debatendo o problema Spider-Man. Que estranho uma indústria inteira focada em explicar os poderes do Peach. O mais estranho é o Norman estar tão envolvido nisso. E aí, passou. Graças a Deus. Aro! Aro! E aí, Maczão? Tranquilo, mano. Boa tarde, novamente. Parece que o código é o último dia do Harry. Deve ser quando o Harry foi pra Europa. Fico copiando o Kevin aqui, ó. Eu sou mais velho que o Kevin, então o Kevin tá me copiando, tá ligado? Último dia do Harry. Sei que ele viajou no verão, mas... Era Ju ou Norman drancou o quarto do Harry. Que é deixar intacto pra quando o Harry voltar da Europa. Mas... Onde ele botou a chave? Ô, Patrick, que horas que vai ser sua live, mano? O Harry disse que a mãe dele sempre cozinhava. Aposto que o Norman nunca encostou no fogão. 19, 20, beleza. Eu tinha tanta inveja da família do Harry. Eram tão felizes. Pelo menos comparando a mim e o meu pai. Mas quando a Emily adoeceu, tudo mudou. A mãe do Harry plantou isso quando ele nasceu. Parece que o Norman fez questão de cuidar agora que ela se foi. Que lindo. Feliz aniversário, amor. Desculpe o atraso. Esse mês está corrido. Sinto sua falta, Amy. Principalmente hoje. Eu coloquei o Harry. Ele foi embora. Pro tratamento. Nós vamos curá-lo. Eu juro. O desenvolvimento do GR-27 foi lento demais pra te salvar. Mas vai funcionar com o Harry. O diagnóstico terminal da Emily. Eu sabia que a mãe do Harry estava doente, mas não sabia que era genético. Será que ele fez o exame? Com o chapéu? Norman e Otto. Uau. Parece que eles eram tão próximos. O que pode ter estragado uma amizade assim? Um chapéu. Um chapéu. Um chapéu. Um chapéu. Mano, como é chato essa parte da Mary Jane, velho. Tá me dando nos nervos já. O mago careca. Até que isso é fofo. O Norman guarda os botons de todas as campanhas que concorreu. Tem um do conselho da escola. E tem espaço pra mães. Tá mirando alto, Norman? A mãe do Harry, Emily. A gente tirava sarro dele por chamar de a mãe mais linda de Midtown. Acho que tinha razão. Isso deve ser a chave do quarto do Harry. Peterson Parkinson? O Peter tá por aí. O que? Isso não pode ser pro Harry, né? Vai ser pra quem? O diário do Harry. A última data é 18 de julho. Esse deve ser o código daquela sala. Onde vai ser pro Harry. Olha lá, o Harry, ele não foi para a Europa, ele estava doente e foi para o tratamento. Como assim? Quanto giga no microfone? Equipe 2, de prontidão. Vou tomar um ar. Pete, a cura do Norman está pronta. Ele está indo para o laboratório. Pode seguir ele? Não sem ele perceber. A Sable acordou com o pé esquerdo hoje. O pessoal dela está em alerta máximo de vigilância. Tá, então se prepara. Estou quase descobrindo o lugar. Central, nada para informar. Tem que me ver aqui. Aí, vaza, vaza, vaza. Vai lá na ispa. Vai, cara. Não. Ele só olha o bagulhinho caindo ali e acabou. Eita. Central, ouvi alguma coisa. Iniciando busca. Aí, ó. Está aí sua busca. Não, é aqui que eu entro. É aqui que eu tenho que dar valk então mesmo. Verificando o SA-316. Tem resposta. Certo, pessoal. Vamos encontrá-lo. Entendido. Estou indo. Algo se mexeu. Espera. Passa um aqui. E o outro também já era aqui. Vamos passar todo mundo. Vamos passar geral. Tchau. Tá. Dezoito de julho. Bingo. Que bizarro. Tenho que descobrir onde é o laboratório do bafo do diabo. Alguma coisa aqui deve ser útil. O Norman está parecendo um cientista maluco. Então, foi a mesma coisa que eu pensei na hora que eu vi na bancada. Olha lá. Esse é o concurso de mapas chiques. Parece o Upper West Side. Hã? 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 Sim. Aranhas? O Norman está fazendo engenharia reversa das habilidades do Peter? Os rótulos nas gaiolas. Olha lá. Bioeletrocinese. Camuflagem óptica. Que merda ele quer criar? O histórico médico do Harry e da Emily. O GR-27 foi desenvolvido para o tratamento. Bafo do diabo é a cura que deu errado para a família do Norman. O raio-x de uma criança. Mas não é o Harry nem a Emily. Quem é? Essa aura em volta. É o Martin Lee? Não. Como ela sabe o que é? Ah, ela deve ter visão de raio-x, né? Parece um mapa do Upper West Side. Parece que o Norman está monitorando o Dr. Michaels. Cruz creda. Isso mostra todas as propriedades da Oscorp. Mobilização de tropas da Sable. Estão posicionadas em toda cidade. Aposto que dá para achar o laboratório com isso. Deve ser uma propriedade da Oscorp com muita proteção da Sable. Frequentada pelo Dr. Michaels. Prédios comerciais. Uau. Quantos? A Oscorp está pesquisando. A Dr. Strom. Ele não é especialista. Não. É só uma patrulha da Sable. Prédio da Oscorp. Mas nada de Michael. Nenhum movimento do Dr. Vanader. Deve... Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança e... Não. O Norman não é tão doido assim para guardar um tessouro num shopping. Um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita para o labor... Onde essas três categorias se sobrepõem. Deve ser o laboratório. O Dr. Michael... Não. O Vanader não vai dar em... O Dr. Michaels lidera e... Não. Tenho que achar... A Oscorp está pesquisando a área de defesa. Não. Um arquivo de documentos pode... Boa e velha equipe. O laboratório do bafo do diabo deve ter grande presença da Sable. O Vanader não... O Dr. Michaels lidera a equipe do bafo do diabo. Gr-27. É o codinome do bafo do diabo. É isso. Décima e catedral. Será que... Estou ouvindo o passo? Ah, é o dela mesmo. Sabia. Décima e catedral. O departamento de registros da Oscorp. Perfeito para um centro biotecnológico secreto. Gr-27, incidente... É, exatamente. O que é isso? E... Estamos gravando. E eu... Vou estar logo ao lado. É só relaxar e deixar o remédio fazer efeito. Não se preocupe. E agora... Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Chego aqui. Aqui. Acorda. Acorda. Por favor. Por favor. Acorda. 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 Parece que fosse só uma consulta. O menino parecia pronto. Vou entrar lá. Não. Não, vai. É tarde demais. O que você fez? Ai meu Deus. O Norman e o Otto, eles começaram tudo isso, eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O que? O que é isso ai? Agora ela vai virar Miranha também. Vai, vai, vai. O chapéu aqui é massa né, Lee? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, 10 minutos. Temos uma invasão. Alerta máximo. Esquenta a cabeça da gente, cara, esse chapéu ai. Pitty, descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você tá? Duas ruas de distância, é só falar que eu vou. Ótimo, fica preparado pra ir. O que é isso? Só pra não perder o costume. Mas que merda! A gente é batido, a gente é batido! Central, ouvi alguma coisa. Iniciando busca. A gente é batido, mas não entra um aqui na sala pra ver né? O que é? O que é? Deixa eu pegar um vidro, deixa eu pegar um vidro, deixa eu pegar um vidro. Espera Central, ouvi alguma coisa. Ai, cagada. Espera Central, ouvi alguma coisa. Ai, cagada. Pera que outro, me vê? Me deu. Então. Tá, tá admirando a madeira, ou as coisas. Tentar limpar esse aqui. Vamos ver. Foi. Agora eu volto. Ué, cadê o outro? Ué. O outro sumiu. Ai! Sumiu não, 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 não. Quem tá aí? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá! O que foi isso? Ai, desgraçado. Não, imagina. Tome. Tenho que liberar a varanda. Eu tô, sei lá, eu. Oito metros de distância dele, seis metros ele não me vê. Vem. Ai. Chefe, pegamos ela. Virem na Alex agora. Você tá bem? Viver na Alex agora. Você tá bem? e é nós estamos juntos valeu Luiz é nós você é louca você é demais apaixonou já na aranhinha lá aquele suspense né vai cair ou não vai? não vai ou nos anime também né tipo um pula em cima do outro nesse meio tempo eles conversam 5 minutos você não tá mais sozinho Pete deixa que eu e o Maios cuidamos do Festa você acha o Norman encontre a cura sim 9.8 né pra ser mais preciso ou 9.9 acho que 9.8 né 9.81 isso aí olha lá no ombro dela nossa eu não usei muito isso aí na faculdade mano no rabo eu tenho que pegar o antifor e começar vingança os dois fizeram tantas coisas boas ah eu tenho forjado mas eu tenho espero que seja boa notícia espero que seja boa notícia a Oscar tem uma cura? que alívio quando acha que podemos distribuir? estou indo desculpindo o laboratório é na décima com a catetária espera recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área deve ser o helicóptero do Norman eu até mandaria reforços mas não tem ninguém tudo bem isso vai acabar logo prometo eita não é o jogo tá bugando umas horas teve uma missão do Rino que ele ficou bugadão parado não tem o que fazer teve que morrer de propósito pra poder divulgar ou para me ofender e desenhar mas agora depois de anos tentando avisar vocês aqui estamos o Spider-Man literalmente jogou uma fraca sobre nós porque o culpo a ele não a Martin Lee é o culpo sim o Martin Lee ele merece pagar mas ele é um terrorista lunático eles são assim enquanto o Spider-Man diz que é um herói embora soubesse que eu eu acredito que eu não é Luiz ou ele pensou que resolveria todo o que é uma negligência criminosa ou ele estava envolvendo o que o torna um terrorista eu inteligente? tá louco tô nada olha lá o otário aí tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee pro laboratório hora de dar cabo dos atiradores perigo segura então é nosso vem por cola do pai não sei não hein quanto que é a Luiz responder pra nós para da soneca e aí pinguim boa tarde tenho que passar pelos demônios rápido tudo bem tem uma atiradora ali só né vamos tentar quebrar essa atiradora aqui que bom tudo ótimo eu tô tô bem também tudo ótimo não tô deixando a missão não acho melhor que bom tudo bem também tudo bem estamos jogando o Homem-Aranha aqui tentando ir na furtividade ele tá seguro então tá seguro tome onde mais tem tem mais ali é mais fácil atacar esses caras com eles separados os demônios devoraram a seibol o lita em pé de guerra aqui também já era não pular aqui ó não não tá seguro não perigo perigo Eu vou tentar fazer isso em silêncio. Tem mais pra cá? Tem mais pra cá. Tô churrindo não. Spider-Man, vá embora, agora. Meus homens cuidam disso. Sable? O Lee eliminou os agentes que ficavam aqui. Eles não vão cuidar de nada. Você foi avisado, super-herói. Ele tá gritando. E a turma não ouvi nada, né? Silent 15. Quem que é? É Tonho? Muito obrigado pelo follow, Silent. É Tonhão? Eu podia jogar uma teia naquela torre. Tonho é o Lee. O Rafa é Rafa. O Tonho é o Lee. Quem que é? Nelson? David? Quem que é? Nelson? David? Peraí. Patrick. Deixa eu tentar chamar a atenção ali. Nossa, mas já? Com 15 horas de excedência, Patrick? Caramba! Seja segura? Seja segura? Seja segura? Seja segura? Vamos lá? Não tá mais. Seja segura? Não tá mais. Seja segura? Pronto, acabou. eu sou muito ansioso divulga aí patriguinho que vai rolar hoje lá no seu canal e aí e aí e aí o acho que mais um legal aí peraí já vejo o chat já, rapidão se a Sable me desse uma folga a gente devia estar do mesmo lado ai, vai mamãe nossa é a continuação da live de sexta seguindo a história do Resident Evil 8 é o 8 o 8 é o mesmo que o Village por exemplo, não foi o Village que você jogou ou eu tô mostrando o Patrick Charlie muito obrigado pelo follow seja muito bem vindo o canal fica a vontade é o Village né, ah beleza então mesma coisa deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui Xisha não lembra de mim mais mas que Gui caramba Gui, eu conheço uns 5 Gui quero o nome completo CPF RG número do cartão de crédito por que é tão pesada senha também óbvio caramba essa mina é braba hein tá aí o motivo tá aí o motivo eu não posso informar mais que isso daí você tá trolando né tem 5 Gui me ajude a proteger o Norma depois disso só passa o número do cartão e a senha então com a chave de segurança não precisa mais não de CPF não é eu falo com ele eu falo com ele oh oh tá bom Lee chega de fugir isso acaba hoje mas que loucura o Martin Li que eu conheço tem que estar em algum lugar O homem que fez o FESTA Agora só tem um caminho Entrega aí, Luiz Quem quer, quem quer Tem que me jogar nesse buraco? Tem Tá aqui, viadinha, ajudou muito Eu sei o que aconteceu com seus pais Você é tão frio quanto o Osborn Ah, tá Como que é mesmo? É o Fugolinho Você é mais do que o seu passado Não deixa ele te controlar É o Fugolinho, cara É o Fugolinho, acabou Não vou te deixar fazer isso, Martin E aí, como que você tá, mano? Tranquilão? Ah, até que hoje não tô passando tanta raiva aqui Já passei muito mais, tem que admitir Nossa, no coisa Tava difícil, hein, lá no God of War Ficou, né? Eu achei também na hora que ele entrou ali Ó Momentos antes Eu tava caçando a Valkyria Lá no... Essa é a única amostra A fé é que balala Olha, eu já pedi desculpas Foi um acidente Eu só queria te ajudar Você não ajuda ninguém Você só usa Valala Toda hora O bonequinho gritando Mas deu bom Porque eu matei Quatro bom Quatro? Quatro, tô exagerando, hein? Ou será que foi quatro, né? Três, acho que foi três Valkyrias Que eu matei naquela live Em compensação Teve uma Que eu matei só uma Aí Uuuuuh Esse Guns já infectou a cidade Por tempo demais O Osborne merece a justiça de verdade Isso só vai acontecer se você parar Eu nunca vou parar Nossa Nossa Oiii Ilda Eu consigo bater nele assim? Ah, até se consigo. Aí. Isso é exatamente que eu! Cagada minha! Cagada! Ficou um de vida, vocês viram? A defesa de Osborn ficarão na sua consciência! Tenta, não! O que é isso? Eu já vejo o que está acontecendo nos comentários. Você está! Você pode superar isso! Não! O Osborn deve sofrer! Eita! Ó! Que bichão! A pergunta é, ele quer? Eu sou o demônio! Eu sou o demônio! Mentiroso! Você e o Osborn, vamos morrer juntos! Mentira! Então, toma! Na cara! Eita! 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 Já basta! Tudo isso vai acabar logo! Aí! Eita! 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 Vamos que eu levei uma paulada assim! Fala pra mim! Eita! Eita! Minha determinação é mais forte! E aí tá aí a sua determinação Eu já vejo, já vejo, já vejo Não dá pra tirar muito olho aqui não Porque senão eu vou levar Porque eu gosto, mas na live não fica dentro Para ou fizeram não Não toma Toma, botina na cara Osborn O que tá acontecendo aí que a turma tá Peraí que eu já vejo Tô curioso, eu tô vendo aí A turma falar Pipocar aqui na tela Tô curioso pra ver o que vocês estão falando Tô curioso Toma na boca Esse vidrinho é forte, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Ana ganhou cinco por vocês Tô gerenciando o esquema Tô maravilha cheio de esquema E aí E aí Vamos junto Não sei o que que rolou aí Mas obrigado É nóis Essa sua expressão Você nem imagina como é satisfatória Pronto pro ato final? Pronto pro ato final? Sumiu Não se preocupe com ele agora Ele precisa de um hospital Não Um hospital não Festa Vamos ver se vai dar pra mim Ver o que que rolou aqui Que aconteceu Vou me esforçar Preciso De máscaras, luvas, qualquer coisa esteja Beleza Obrigado Me agradeça, ficando vivo Meu Deus Agora entendi Gronto Céu Na Júlia é uma pessoa que você conhece Esse Silent aí É uma pessoa que Que veio pra Porto Feliz já Agora Não sei se ele era daqui E foi pra outra cidade Ou se ele Ele era de outra cidade E veio pra cá Ou se ele só veio visitar Ai Vai com calma Cadê a mãe? Ih, coitada Te amei Disseram que pode ser A qualquer momento Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto Ele tá com a tessona Eu não sei se consigo vencer Que a mãe tá bem não Talvez não Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter Que? O Peter ajudou a construir os braços Lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza é ele Quem será que é? É Pega eles, Tigrão Hum Tigrão 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 tá tudo arrebentado Tigrão Caramba, essa aranha tá aí ainda? Ficou morando na Mary Jane essa aranha? É É o Tony? Não 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 é essa Acho que é essa Não Ai, ai É o Tony é osso, hein? Rafa PH Daqui a pouco a Ana Júlia vai negociar esse Prime aí do Rafael Já tô até vendo Fica só Espera uns minutinhos aí Vai ver se ela não começa a negociar o Prime Opa, escutei gente Tos que não A lá, o que que eu falei? have . . . Ué Cadê? Cadê? Não dá, o próximo já é do sexto. Uma mulher estranha e violenta? Uma mulher truculenta? Não dá, o próximo já é do sexto. é o pira eu vou dar outra dica começa com um fu Ana Julia o fio vocês nascem com um ex-shop e telemarketing E aí E aí E aí e aí é claro eu venci a luta o que for mil Não, não é funil, isso eu posso garantir com certeza. Fúbio? E aí, pinguim? Pinguimzinho aí, tá da hora também, hein, você mostra o pinguim. Deixa eu pensar uma outra dica aqui. Será que se o Gui falar do jeito que falou pra mim, ela vai lembrar? Pexy, agora o negócio subiu a cabeça. Ô, droga. Mas calma, ela não ia nem perceber. O pior é que em uma hora, os mesmos caras vão voltar atrás de mim. Ela nem percebeu. Você percebeu alguém que é, né, Julia? Tá voltando pra casa já? Vai lá, viu? E ela, quando chegar na casa dela, ela vai falar. Primeira pergunta que ela vai fazer pra mim, quem que é? Tem certeza, garanto. Gente. Acho que ela já saiu, já. Gente, eu vou parar aqui, na live que vem, provavelmente... Provavelmente vai ser o final do Miranha. E daí, dependendo do quanto a gente for pro final, acho que vai ser coisa de uma hora, uma hora e meia, não mais do que isso. A gente emenda um Miles Morales, o que vocês acham? Olha que tem mais ainda, hein? Minha mãe me trollou. Opa! O Mech tá em live, olha que oportunidade perfeita de mandar uma raid pra ele. Ah, eu não vou perder essa oportunidade. Vai ser pra já que eu vou mandar a raid. Vamos, vamos invadir o Mech lá. Nós vamos invadir só a praia! Pular na raia agora! Nós vamos invadir. É o Gui, Ana. Só assim, Gui, ela não vai lembrar também, porque ela também conhece um monte de Gui. Quatro dólares, eu não lembraria se você falasse isso. Tá louco? Ó, a raid já tá a caminho lá. Obrigado a todo mundo que compareceu aí na live hoje, viu? Obrigado mesmo de coração. Cara, foi muito da hora a live hoje. Cada hora tinha um aí conversando comigo. Chegava um, conversava. Saía, chegava outro, conversava. Hoje eu quase não fiquei sem falar. Só no comecinho, mas no comecinho geralmente é normal. Obrigado mesmo de coração. Todo mundo que apareceu aí, tamo junto, hein, rapaziada. Um ótimo domingo pra vocês. E uma ótima semana. Mandar a raid lá pro Mechzão. Vamos ajudar ele a pegar a filhada dele. Então ele vai pegar rapidão, Mech. E quem puder deixa o follow lá também. Chega invadindo lá. Raid do Checha. Raid do Félix. E é nóis, viu? Obrigadão mesmo de coração. Todo mundo que apareceu aí. Mandando a raid lá pra ele. E semana que vem é nóis de novo. Tchau. 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 Obrigado.